Eu tenho um lugar lá perto da Xambu lá, que tá da hora pra jogar, entendeu? Daí a gente combina direitinho, racha pra lá. Então, minha sogra mora em Conceição. Quantas pessoas tiveram aqui hoje? Nossa? É, no geral, geral, geral. 12 com 9, dá 21. 21, 21. Aí ó, fechou. Já faltou. Tem uns... Ah, tem muita. Tem sete que joga, só veio dois. Pode crer. Aí dá uma turma bacana, bacana. Pô, sabe o que a gente tinha que arrumar, cara? A siderúrgica lá, velho. Não, mas ela é o louco. Imagina. Eu já tô uma cara tentando estar. Vai ser um... Fih, tu não tem base do lugar como é que é, cara. Tabuloso mesmo. Puta, mas muito show de bola, velho. Então tem aquela... Ela tá em atividade? Não, não. Tô parado faz mais de 15 anos já. É onde? É na saída de Xambu. Você conhece Xambu? Não, indo pra serra. Ô, vambora, vai acabar aí. Vamos. Tá filmando. Tá filmando? É da hora. Bora, bora, bora. Azul, partiu, laranja. Bora, bora, bora. Vem cá, vai partir de onde? Oi? Vai partir de onde? Lá da base de lá. Vocês vão estar lá, tá? Na base do fundo. E o azul, pra não usar a casinha, pra não ficar privilegiado, eles vão começar aqui do mar. Mas eles estão com sete, né? Eles estão com a mais. Vocês têm oito e vocês têm sete. Tá? Aí o seguinte, ó. Um de vocês tem a vida. Eu vou pôr você então de vida, tá? Você morreu, você grita a vida. Grita morto e grita a vida. É, o morto sai e volta. É, só você tem a vida, tá? Mas tem que dar a volta. Quando ele tá morto e vivo de novo, vai tomar a volta. Não, eu vou falar morto e respiro. Eu venho aqui, sai e volto. Respira ou é morto? Não, morto. Eu saio aqui e depois volto. A gente tá volto. Como é que é o negócio? A gente fala que ele é morto, mas respira ou é morto. É porque ele tem duas vidas. É, só o Cassiano tem a má vida. Vambora lá, laranja? Aquela ali, pô. Então uma já vou arriscar geralmente. Ah, agora tomou, sai. Tomou, sai. Agora você vai pro tudo ou nada. A segunda fica pro tudo ou nada. A primeira fica de sniper, a segunda fica pro tudo ou nada. A terceira fica de sniper, agora pro tudo ou nada de novo. Não, e na última queda ainda, aí tem que torrar todos os bolinhos ainda. É, não. Pode ir lá pro fundo azul, pra esquerda. Aí na hora que soltar, tem o seguinte, agora a casinha é todo mundo. Então você tenta correr pra casinha e pegar ela também, porque senão eles vão pegar. Porque agora não é de ninguém, eles vão estar começando pra lá. A casinha bizou agora. É, casinha de quem chegar primeiro. O quê? É. O Lucas vai estar acompanhando o time azul. Aí, ô, tumor. Chega bem lá no limite, lá da mata fechada. E eles vão estar chegando bem lá no próximo, vai ficar um grupo de... Hã? Isso. Lá de lá, do lado de lá, do descampado. Lá de lá do descampado. Hã? Vai. Quem foi que subiu ali? Não sei se foi o Cassiano, não era um grande não. Subiu ali, ficou de boa, cara. Ficou assim, ó. Perna aberta. Pode tomar um seco e ela descuiu. Então, imagina. Tomar aí dando um gogó. Um dia eu apitando um jogo, cara. Aí, dois caras trocando tira, quando veio de cá, fez assim, eu tava aqui, cara. Eu fiquei no meio dos dois. Essa vez é, pum! Tomei um aqui, Amaro. Desse quase camiseta aqui, ó. Puta que pariu, mas fiquei tossindo a tarde inteira. Não, na próxima vez eu vim preparar, né? Ah, não, mas assim... Sim, barra. Capitão, primeira coisa, Malvinão. Malvinão é certo. O quê? Malvinão. Tem um abrigo, um fadado. Tem um abrigo, um fadado. Hã? Eu tenho a calça dele também. É, também tem. Calça do Malvinão? É. Essa nunca tinha visto, cara. Eu tenho. Aqui, pessoal. Entra aqui, ó. É, não sei se não dá pra... Ah, não, mas quebrou. É. É, não sei se não tem bandoleira. É. Eu, quando eu jogava também mais, eu colocava uma bandoleira e tal, subida. Nossa, goiabeira. Ficava de boa. Então eu tava querendo subir. Lava, que é igual a deles. Não tem perigo de esfregar o equipamento. Ficava de subir lá em cima. O negócio é você cair com as caras. Difícil fazer isso de subir lá embaixo. Ficava de ir lá embaixo. Fotologismo, né? Pronto, então? Pronto, a ESO! Cobertura e tal? Fechou? Como é que vai ser o BGS? Tirar a linha e avanço? Como é que vocês querem? Quantos somos? Três? Sete. Sete. Estão em oito? Estão em oito. Estão em oito? Faz aí, faz a linha de três e a linha de quatro. Daqui, ó. Cinquenta, sessenta metros pra cá. Dá divisa com o mato fechado, que é a clareza. Peraí, peraí. Opa! Aqui é mais alta, né? É. Tá, na hora que tiver pronto, grita! A gente fez a todo mundo subir aqui, ó. E ocupar aqui tudo. Agora a gente tem que se mexer devagar, velho. Sabe por quê? Na hora que ele tava intocado lá, conforme a gente vai se mexendo, balança muito mais. Cara, a gente se denuncia muito. Denuncia demais. Aqui tem que andar na manha. Pode tirar. Balança a árvore, quebra galho. Laranjada, parece uma espalhona. Batei na perna. É, borboleta que voa. É, passarinho que sai super foda. Tem que se mexer devagar. É. E a casinha também é livre. O cano é devagar, ele aqui assim. Aí, de repente, ele vai. O cano, o cano, ele... Elebrou um galho. Pô, eu falei, ó, fodeu tudo. Vou gritar com esse cara. Vamos fazer uma base. Vamos fazer um ponto de base e... É, ué. Vocês podem correr pra casinha também, ué. A gente faz um círculo aí, todo mundo junto ali. Faz um ponto de base e tem que tocar. E outro? Bizu também aí pra vocês, ué. Como agora os dois times estão na mata, não existe a casinha. Então a casinha de quem ocupar primeiro. Se chegou, dois entrou lá, meu filho, acabou. Quero ver matar a nego lá dentro da casinha. Não foi falado que não podia entrar, ué. Vamos, vamos, vamos pra casa. Não, mano, vamos pra casinha. Vamos pra cá também, ué. Não, eu acho que a gente tem que dividir o grupo. Faz uma base e tem outra lá. A gente tem que dividir o grupo. Um vai por aqui e pega. Um vai por aqui e pega. Um vai por aqui e pega ele. Não, mas aí não é com essa aqui. Se a gente deixar um grupo aí sozinho por aqui, a gente não poder se... Não, por aqui não, ué. Pronto aí, Azul. Pra casa, você trabalha só. Tá, então olha só. Vamos todo mundo pra casa, vamos em dois grupos. Um de quatro, um de três. O de três vai na frente. O de três não precisa ir correndo, vamos devagar. O de três vai na frente, vocês contam aqui até dez ou vinte. Logo em seguida vai o grupo de quatro. Tá, quem é que vai ter três primeiros? De três primeiros, qual vai ser o grupo? Pronto! Pronto! Pronto!